Nossa, falei que ela vinha! Quando chega no pagode, todos abrem a roda, todo mundo grita Sambando no salto alto, ninguém sente inveja ao ver Carmelita Requebra de cima, embaixo remexe a cintura, o bumbum arrebita Ficam babando pra ver Carmelita, tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta, tem mais poder que Anitta Minha Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta, menina Tem mais poder que Anitta Sim, tem mais poder que Anitta Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta As periguetes do pedaço ficam recalcadas ao ver Carmelita Porque ela faz muito sucesso na Rússia, Japão e na Arábia Saudita Se eu te contar que ela dança no show da Beyoncé, ninguém acredita Assiste que é só ver pra crer, Carmelita Tem mais poder que Anitta, vai! Tem mais poder que Anitta Sim, tem mais poder que Anitta Minha Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta Ela já é a proprietária, empresária do grande alvinegro paulista Tá comprando BMW, Jaguar, Cherokee no pagamento à vista Já virou apresentadora, pois na emissora era só jornalista Da ibope na TV, Carmelita Tem mais poder que Anitta, menina Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta A minha Carmelita é uma preta bonita que tem Tem mais poder que Anitta Tem a voz mais afinada que a voz de Maria Rita, menina Tem mais poder que Anitta É Tem mais poder que Anitta Eu procuro a noite toda, meu compadre Ela nunca me evita, porque Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Só carpaccio e salmão Ela coloca na minha marmita Delícia Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Tem o penteado estrangeiro É o cabelo maneiro Do moreniquita, lembra? Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Carmelita é vedete Provou pra Ivete que é super bonita, por quê? Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Tá recolhendo e a orça com vinte galinhas e duas cabritas De repente ser Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Não dá cheiro no sovaco e é muito cheirosa a sua filha Tem mais poder que Anitta Tem mais poder que Anitta Prepara que é hora do show da Carmelita Tem mais poder que Anitta Obrigado.